Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de React. Na aula de hoje nós vamos aprender um detalhe muito importante quando a gente manipula states em componentes de classe. Bora para a aula? Então pessoal, aqui com o aplicativo que nós deixamos exatamente na aula passada, nós vamos aprender um detalhe importante quando a gente quer manipular states em componentes de classe. Vamos lá, o que acontece aqui? Por questões de desempenho, o React deixa para fazer a atualização de todos os states em uma única chamada, em uma única passagem, em uma única atualização. Ele é chamado, ele é trabalhado de modo assíncrono pelo React. Isso pode fazer com que eu atualize o valor do state, mas na tela não apareça o valor que eu coloquei no state. Certo? Porque ele simplesmente ainda não chamou a atualização daquele setState. Beleza? Simplesmente por causa disso. Isso acontece muito em situações que envolvem cálculo e situações que envolvem o uso de props dentro do nosso state. Atualizar o valor do state com o valor de props. Então, nesses casos, a gente precisa chamar uma função para fazer a atualização do state. Eu preciso passar para o setState uma função que vai fazer a atualização do state. Nesse caso aqui, não vai ter problema nenhum. É um caso bastante simples, então não tem problema de atualização, principalmente que eu tenho um state só sendo trabalhado ali. Então, de uma forma geral, eu vou comentar isso aqui e vou mostrar uma outra forma de utilização do setState, que é uma forma mais segura de fazer a chamada e a atualização do valor da tela. Então, olha só como é que funciona. Eu vou usar this setState, setState. Só que aqui para ele, eu vou passar uma função. Eu não vou passar isso aqui, diretamente. Então, eu vou passar aqui para ele uma arrow function. Pode ser uma função tradicional? Pode. Depois a gente faz com a função tradicional. E aqui eu vou passar state. Ok? Certo? Lembra que eu estou usando o setState, então ele já sabe os states, ele já sabe que é this, eu já peguei o this aqui. Então, eu estou passando os status aqui, todo o conteúdo de state aqui. E aqui eu vou falar qual state eu quero trabalhar. O state ligado. Beleza? E qual o valor eu quero atribuir para o state ligado? Eu quero uma negação do valor atual do state ligado. Show? Então, eu simplesmente passei uma função para ele aqui, para o setState que faz essa atualização. A gente vai ver aqui, ó, que vai funcionar exatamente da mesma maneira, ou pelo menos deveria, né? Vamos ver onde é que está o erro aqui, ó. Na 14. Vou colocar parênteses aqui, para englobar esse conteúdo aqui da função. E isso aqui é o conteúdo do state. Vamos fazer uma manipulação aqui diferente. Aqui, ó. Vamos ver se funciona agora. Funciona. Show de bola. Então, ligar, desligar, funciona normalmente. E é um caso que já estava funcionando. Nesse caso, não tem problema nenhum. Para trabalhar, fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó, com o componente funcional, eu não quero usar arrow function, eu quero usar função tradicional. Função anônima aqui, tradicional. Então, function, state, aqui muda, né? Aqui é chave. Aqui a gente abre o chave e fecha com chave. E aqui a gente tem que dar o retorno da função. Então, return. chave e aí vai retornar os states que a gente está trabalhando. Beleza? Então, se quiser fazer com o componente de função, tá aqui como que funciona o esquema, tá? Componente com arrow function, atualização com arrow function e atualização com função tradicional. Eu prefiro arrow function, que é um caso mais simples. Agora, vamos fazer isso aqui utilizando props, tá? Aqui vamos colocar um fator, ok? Vou passar um fator aqui para ele com o valor 1. Esse fator vai ser o fator de incremento da velocidade, por exemplo, certo? Então, vamos fazer uma função aqui, ó. Acelerar. E cada vez que eu chamar o acelerar, eu quero incrementar a velocidade atual, ok? Então, vamos lá. This, set, state. Se fosse a chamada tradicional, bastaria eu colocar aqui, ó, o state, não precisa do this aqui, né? É o state ligado. Ligado. Recebe. State. Aqui precisa do this, né? De state ligado. Na verdade, o acelerar, né? É, é... Acelerar não, velma. Vel atual. Vel atual. State. Vel atual. E aí eu vou incrementar mais a propriedade fator. Props.fator. Beleza? Só que, vamos lá, this.props.fator que eu vou estar recebendo aqui, tá certo? Só que a gente viu que situações de cálculo, isso aqui pode dar problema. Então, o que nós vamos fazer? Fazer a chamada disso aqui em uma função. Vou criar uma arrow function. Uma arrow function. Tá aqui, ó. Aqui é parênteses, né? Para fazer essa atualização aqui pra mim. E na arrow function eu vou passar state e, eu quero trabalhar com props, também props. Beleza? Vel atual. Recebe. Aqui não uso this. Eu quero usar esse state aqui e não aquele state lá. State que tá sendo passado. Então, this. Vel atual. O valor de vel atual. Vel atual mais o valor de this.props. De props.fator. Ok? Vamos criar um botãozinho, então, aqui para acelerar. Então, copiei aquele lá. Vamos trocar o texto dele aqui. Vai ser simplesmente acelerar. Acelerar. E eu vou chamar a função acelerar. Em this. Acelerar. Vamos lá. Vamos ver se isso funciona. Velocidade atual. A cada vez que eu clicar em acelerar, ele vai aumentar o valor ali da velocidade atual. Com o fator. Notem, então, que ele tá aumentando de um em um. Se eu quiser aumentar de 10 em 10, eu passo aqui no fator que eu tô enviando aqui para o carro. E agora, voltando aqui, zerando, cada vez que eu clicar em acelerar, notem lá que ele aumenta de 10 em 10. Aumenta de acordo com o fator. Então, esse é um caso onde, se a gente não utilizar a função dentro de setState, pode ser que ele não funcione. Vamos até fazer esse teste aqui, vou copiar, colar, colocar tudo aqui em comentário e utilizar aqui o setState com o método tradicional. Então, o método tradicional, onde vel atual, o state recebe this state vel atual, mais this props fator. Vamos salvar, vamos salvar, eu acho que nesse caso, não vai, não vai, nesse caso aqui, ele atualizou normalmente, tá? Mas, pode ser algumas, algumas vezes, vocês vão ter problemas com esse tipo de atualização. Principalmente quando a gente envolve cálculo, envolve valor de props, vocês podem ter problema com isso daqui. Então, para não ter problema com isso daqui, é recomendado que a gente utilize o state, a atualização do state, dessa maneira. Dentro do setState, passando uma função que vai fazer a atualização para mim. Beleza? De uma forma geral, vocês podem utilizar sempre esse modelo, vocês não vão ter problema nunca. Ou, quando vocês tiverem problema com esse modelo na atualização do state, vocês já sabem o que é, e aí passa para esse modelo aqui, de utilização, de atualização do state. Beleza, pessoal? Ok, então. O conteúdo download de hoje foi muito importante, rapidinho, simples, mas extremamente importante. Não é inscrito? Se inscreva. Ativa o sininho. Clica no joinha. Segue a gente no Insta. Show de bola? Espero lá, hein? Um forte abraço, até a próxima aula, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto